Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos comigo pra mais um vídeo galera. E dessa vez eu trago a vocês um vídeo curto que surgiu como uma bomba né galera. Surgiu como uma bomba no Twitter. Eu vi ontem, sinceramente eu não sei de que é essa informação, mas eu acredito ser do We Brothers né, porque eu vi no Twitter dele primeiramente. Foi o primeiro a postar e ele cravou cara. Como assim Manoelba? Fique ligado até o final do vídeo que hoje eu trairei todas as informações e todos os detalhes pra vocês do que aconteceu basicamente. Então já deixa o seu like. Também não esqueça de se inscrever no canal pra conferir todas as novidades e informações que irão saindo sobre PES 2021, FIFA 21 e todas as próximas DLCs do PES 2020. Quer saber de tudo o que rola na hora exata? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho e bora pro vídeo. Antes um espaço curto para os inscritos do dia. Todos eles foram lá e me seguiram no Instagram e estão sim recebendo um salve especial do Manoelba no vídeo de hoje. Se você quer aparecer no vídeo de amanhã é muito simples. É só você ir lá e me seguir no Instagram, cara. Arroba ManoelbaOficial ou se preferir está aqui no primeiro link na descrição. Vai lá e me segue e não perde tempo que você já estará sim aparecendo no vídeo de amanhã. E aí, apareceu no vídeo de hoje? Deixe aqui nos comentários que eu irei adorando em todos os comentários. E bora pro vídeo. Bom pessoal, quem acompanha aqui o canal se recorda muito bem que eu trouxe alguns vídeos indicando alguns rumores. Lembrando, rumores que indicavam que talvez o Real Madrid apareceria licenciado no PES 2021, né pessoal? E todos esses rumores davam realmente a entender que isso estava muito prestes a acontecer. Porque são rumores muito semelhantes aos que eu trouxe pra vocês ano passado. Quando estavam sendo especulados Manchester United, Juventus e Bayern. Então são rumores muito parecidos, né pessoal? E assim já fez nós praticamente cravarmos que o Real Madrid iria chegar como parceiro no PES 2021, né pessoal? E realmente tudo levava a crer que isso iria acontecer, né pessoal? Tanto que ontem, ontem à tarde mais ou menos, pessoal, saiu uma bomba, né cara? No Twitter do E-Brothers, primeiramente, mano. Algo que me chamou a atenção é que ele postou esse tweet, né cara? Mano, curiosamente foi uma hora antes deles terem soltado esse Twitter que praticamente encerra com as nossas chances de termos o Real Madrid no game. Ele postou o seguinte, mas uma postagem do Real Madrid que não cita nada em relação a EA ou FIFA. Então eles estão publicando, compartilhando coisas que realmente cita nada relacionado ao FIFA. Eles costumavam fazer isso anteriormente, constantemente ir lá e soltar tweets realmente marcando a EA Sports. Ou até a EA Sports publicando campanhas com o Real Madrid. E isso não acontecia mais, né cara? Então, há 22 horas atrás, como vocês estão vendo, ele postou isso, né cara? Que realmente levava a crer que talvez teríamos esse rompimento dessa parceria e quem sabe o Real Madrid chegando ao PES, né galera? Aí ele postou isso, aí beleza, até aí normal, né cara? Até aí normal porque realmente já tínhamos muitos indícios antes disso que talvez isso realmente estava prestes a acontecer. Só que uma hora depois, né pessoal? Uma hora depois ele postou o seguinte. Breaking News. O Real Madrid não fechou parceria com a Konami e não estará no eFootball PES 2021. Os humores são apenas humores, não se concretizarão. Ele postou isso, curiosamente, uma hora apenas depois, né cara? Então vai ver que foi uma informação que pintou do nada que ele teve acesso, né cara? Nesse espaço de tempo e foi lá e publicou no seu Twitter. Então basicamente, pessoal, ele não diz se é confirmado, se é oficial. Ele dá a entender sim que é confirmado que não teremos o Real Madrid de fato no PES 2021. Lembrando que ele é uma fonte muito confiável. É uma fonte muito renomada há muitos anos trazendo informações de Pro Evolution Soccer e nos informando nós da comunidade. Então realmente ele tem muito embasamento, né cara? Ele tem muito embasamento no Twitter dele. Ele raramente costuma errar, né cara? É curioso, sim, ele postar realmente algo relacionado ao Real Madrid, que talvez ele estaria deixando o FIFA e uma hora depois realmente praticamente jogando um balde de água fria nessas nossas esperanças de termos o Real Madrid no PES 2021. Mas fato é, né pessoal, que nesse espaço de tempo ele pode ter sim tido acesso a uma informação realmente que indica que isso de fato aconteceu. Vai ver que houve uma renovação entre o Real Madrid e a EA Sports. De fato ele não diz isso, né pessoal? Ele só diz que não teve contrato entre Konami e Real Madrid, que de fato nada foi assinado e nada se concretizará e não teremos o Real Madrid no PES. Lembrando que se isso fosse acontecer o contrato já teria sido assinado, né pessoal? Como eu falei pra vocês nos últimos vídeos, caso essa realmente parceria fosse chegar no PES 2021, talvez esse contrato já havia sim sido assinado, né mano? E se o contrato não foi assinado até o momento, realmente eles não chegarão, né pessoal? Eles não chegarão ao PES e talvez ele teve acesso realmente a essa informação falando que o contrato não havia sido assinado e isso tudo leva a crer que não teremos o Real Madrid no PES. Lembrando, não é confirmado ainda, né cara? Não é confirmado nem que terá, nem que não terá, né pessoal? Tudo pode acontecer ainda daqui pra frente. Eu só quero realmente dar muitas, vamos dizer que realmente abaixar um pouco, bem pouco mesmo, bem tantão as suas esperanças relacionadas a ter o PES, a ter o Real Madrid no PES. Porque realmente o Wii Brothers, ele é uma fonte muito confiável, raramente é, e agora ele cravou sim que isso de fato irá acontecer, então realmente parece que é o que vai acontecer. É claro que ainda restam esperanças pra quem sabe termos, né pessoal? Mas agora realmente vamos dizer que as chances diminuíram em 50% do Real Madrid chegar ao PES. Realmente pessoal, isso é bem decepcionante porque o Real Madrid é uma equipe muito boa e que daria muitos benefícios a Konami ter essa parceria. Realmente pra quem tem Playstation 4 não faz tanta diferença, mas seria legal porque teríamos o lendário Santiago Bernabéu chegando ao game, né pessoal? Isso infelizmente parece que não vai acontecer mais. Os jogadores já estão lá presentes, sem os seus escaneamentos, porém com faces surpreendentes. E pra quem tem Option File ou Patches, realmente não faz tanta diferença assim. É realmente pra quem joga no Xbox que sofre um pouco mais quanto a isso. Realmente, mano. E agora, né pessoal? Resta ver quem a Konami irá pegar como parceria da La Liga. Eles ainda têm direitos a uma equipe, né pessoal? Porque eles possuem o Mallorca e o Barcelona. Então eles ainda podem licenciar mais uma equipe. Que nada impede eles de irem lá e licenciar com a equipe. Realmente agora, se eles tiverem esse contrato de exclusividade com a eSports, o Real Madrid realmente não pode ser licenciado, né pessoal? Então, a verdade é que o Madrid aparentemente também tem. Então eles teriam o direito a utilizar mais uma equipe da La Liga. Qual equipe você quer ver pintando no PES 2021? Eu não sei se eles irão atrás, né cara? Mas pra muitas pessoas, realmente não valeria a pena eles licenciarem o Real Madrid. Porque é muito caro para licenciar uma parceria desse tipo com uma equipe grande, como é o caso do Real Madrid, né pessoal? Eles gastaram muito dinheiro trazendo a Juventus, o Bayern e o Manchester United. Pra muitas pessoas isso não seria muito benéfico a Konami licenciar com eles agora e sim focar nas licenças de menos impacto. Eu sinceramente não sei. Eu não sei realmente o que valeria mais a pena. Realmente, independentemente do Real Madrid estar ou não exclusivo, a exemplo do Barcelona, o Real Madrid iria aparecer de forma, mano, que nem sempre aparece no FIFA, né pessoal? Então isso não implicaria o Real Madrid aparecer no FIFA, então talvez não valeria tanto a pena, né cara? Eles gastarem tanto dinheiro assim pra trazer a equipe de forma exclusiva. Mas o que seria legal seria, né cara? Isso é inegável. E aí pessoal, o que vocês acharam? Você acha que o Real Madrid realmente está descartado do PES 2021 ou ainda pode aparecer? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Antes eu acreditava 90% que isso poderia acontecer, agora realmente caíam um pouco mais as minhas expectativas. Agora acredito 10%, 5%, né mano? Realmente já está praticamente descartado o Real Madrid estar presente no PES 2021. Quem sabe futuramente essa equipe retorne ao game, né pessoal? É claro que nós preferíamos bem mais ter a Liga do que apenas uma equipe, mas realmente sabemos a real situação da Konami, então isso se torna cada vez mais impossível de acontecer. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Qual equipe você quer ver pintando da La Liga no game? Pode ser a Tardinho Madrid, Valencia? Qual equipe você quer ver licenciada no PES? Deixa aqui nos comentários que eu irei sim responder ao máximo vocês. Deixa o seu like também aqui no vídeo, não esqueça de sair e se inscrever no canal para não perder nenhuma informação. Me segue lá também no Instagram, que lá eu sempre estou cobrindo vocês e adiantando as informações lá. Então vai lá que vocês... E mano, que você que não me segue lá perde muito conteúdo exclusivo, né cara? Eu quedo por aqui pessoal, até a próxima. Falou! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri